As visitas domiciliares são feitas por servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social devidamente identificados. A atualização cadastral das famílias incluídas no Cadastro Único é para verificação de dados, para receber os benefícios do Programa Federal. No mês de abril de 2023, 10.051 famílias patobranquenses estavam cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Dessas famílias, havia uma distribuição conforme a renda per capita. 1.134 famílias estavam em situação de extrema pobreza, 1.916 em situação de pobreza, 3.806 famílias de baixa renda e 3.849 superior a meio salário mínimo. Conforme o relatório disponibilizado no sistema do Programa Bolsa Família, 1.219 estavam indicadas para averiguação unifamiliar. Com a atualização desse número total, 88 cadastros já foram excluídos devido a irregularidades ou inconsistências encontradas. Em relação ao público da averiguação e revisão cadastral, estão indicadas para a atualização 1.307 famílias, 883 delas relacionadas a inconsistências de renda declarada no Cadastro Único e 424 para revisão cadastral. As famílias cadastradas no Cade Único podem obter mais informações sobre a atualização pelo telefone 46-325-5544.